Olá, malta! Aqui vale o Pinto do Projeto Libertativo e bem-vindo a mais um vídeo. Comunidade, hoje o vídeo é apenas para vocês. Vocês têm estado a seguir este desafio de 365 dias, 365 vídeos. Vocês sabem que dia sim, dia não, apenas publico o vídeo diário nesta página, neste grupo fechado para vocês que pediram para aderir e que estão aqui dentro e têm acesso ao live da sexta-feira das 9 às 10, ok? Agora, hoje o que é que vos venho falar? Hoje estou aqui, no final do dia, de volta da hortita, ok? Como podem ver, ainda há aqui alguma onda para fazer, aqui nesta cama. Aquela cama está meio plantada, já está aqui chegando alguma coisa. Olha o espirro, olha o espirro! Mais um! Pronto, está feito! Agora, quero palhar com vocês uma coisa que aconteceu. É que eu tenho aqui montes de cenouras, montes de covos, montes de alhos, montes de cebola, montes de espinafos, montes de covos, caraças, rábanos, montes de cenas, ok? E também já semia favas, se bem que nós aqui em casa doveramos favas, toda a gente gosta de favas. Portanto, eu tenho que plantar sempre às carradas. E o que é bom é que o problema é a solução. A malta come muito, planta-se muito a fava, que é uma leguminosa e faz simbiose com os risóbios para fixar o azoto na terra, ok? Agora, o que é que eu estou a fazer hoje? Isso é que é importante. Hoje, como eu tenho estado a plantar as coisas normais, ok? Sem ser as favas, tudo igual, ok? Aqui por cima. Cheguei a um ponto que eu fiquei sem espaço para favas, ok? Pensei eu. Agora, pensei assim. Mas, caraças, para quê que eu preciso de tanto espaço à volta da horta? Eu tenho aqui tanto espaço dedicado à horta. Aliás, tinha aqui tanto espaço dedicado à horta. Só para vocês terem uma noção, dali de onde está o meu casaco até onde está a cama nova, era tudo espaço vazio. O meu casaco ali é a rede do galinheiro. Tudo isto para dizer o quê? O que é que eu fiz? Ao cortar, ao cortar as ervas, ok? Ao cortar estas ervas, olha, já está aqui uma fava, olha aqui uma fava. Ah, que cena. Olha, vem já para aqui, pombas. Esta já ficou ali. Agora, tudo isto para dizer o quê? Porque estas ervas aqui, se vocês conseguem ver ao longo desta linha, isto tem aqui um monte de ervas, ok? Que estavam aqui neste sítio e eu cortei-as e puxei-as para trás, para aqui, para fazer o caminho. Como eu tenho aqui em cima, como podem ver, este caminho está cheio de ervas já decompostas. Que é para depois, ao decompor, volta a colocar na cama. Agora, em vez de cortar e pôr em pilhas e pôr localizadamente nos caminhos, o que eu fiz? Foi puxei tudo para trás, fiz, limitei o caminho com as ervas, fiz o camalhão. Agora, as ervas daninhas que vão nascer aqui, ou talvez um bocado destes motos, vêm para aqui, com o cartão. Vou pôr o primeiro cartão aqui. E aqui fica um espaço para plantar bué de favas, ok? Que era um espaço que eu pensava que era necessário para passagem, que não é. Fiquei com um monte de espaço na mesma. Tenho aqui um monte de espaço na mesma para passar até com carros de mão. E fiquei com mais uma cama para plantar um monte de favas. Porquê? Porque eu ali em cima não queria plantar tantas favas, porque depois as favas aqui vão até abril e maio. E depois, antes disso, nós queremos repor culturas de verão. E as favas irão ocupar muito espaço, portanto, pusem-las aqui em baixo. Vamos pôr esta cama toda. Já pusemos mais favas ali para cima. Mas vamos concentrar a maior parte delas aqui e no bosto de alimentos lá em baixo, ok? Que eu depois posso fazer outro vídeo para mostrar isso. Mas tudo isto para dizer que, malta, às vezes a falta de espaço é só falta de espaço aqui dentro, ok? Portanto, encontrem sempre um cantinho. Há sempre mais um cantinho onde possa pôr mais uma árvore, mais uma planta, mais uma faveira, mais um tomateiro. Mais, seja o que for, ok? Portanto, desde que haja espaço e que seja viável, também não é bom cortar os caminhos, ok? Esqueceu os caminhos, porque também já vi o oposto. Já vi malta a pensar, epá, este espaço todo vai ser só para culturas. E depois esquecem-se de deixar caminhos para poderem ter acesso, para poderem fazer a monda, para poderem... Para poderem... A raça? Para poderem fazer a monda e fazer a plantação e tudo mais, ok? Portanto, agora quero-vos mostrar aqui o que é que eu vou usar. Nesta cama aqui, não vou usar as ervas daninhas, vou usar esta palha, como eu já fiz vídeos antes, ok? Acerca disto. Oi, deixa-me cá virar para aqui. Já fiz vídeos acerca disto, acerca de deixar a palha de compor à chuva, ok? E agora este é que é o estado dela, ok? Estão a ver? No outro dia falei-vos disso, epá, não consigo encontrar luz. Estão a ver o estado dela? Isto é palha. Isto era um faro de palha que ficou na rua durante menos de 5 meses, 4, 5 meses e está assim agora. Portanto, agora daqui, vem para aqui e vou cobrir a terra toda e em princípio muito menos sementes vão crescer. O que para esta horta não é necessariamente o melhor, porque eu também tenho, eu gosto de ter, como vocês já ouviram falar noutros vídeos, eu gosto de ter ervas daninhas para continuar a ter maltos no sítio, colocar muitos maltos nas camas para decompor, neste caso, as ervas daninhas. Mas neste caso, como eu não quero ter uma grande quantidade de ervas daninhas aqui nesta cama, quero testar com isto, aliás, quero usar isto, que já testei isto, vou usar o resto da matéria orgânica toda que eu tenho aqui para pôr mais fartos de palha na rua e para ter sempre maltos disponíveis se eu precisar, porque está a acabar. Agora tenho uma grande carrada que vem da produção dos cogumelos, que eu vou usar para aqui, tenho mais fartos de palha lá do outro lado, tenho para aí a volta de uns 6 fartos de palha que vão servir para cobrir esta horta toda, na boa ainda sobrar um bocadinho, ok malta? Portanto, um grande beijinho, espero que tenham gostado deste vídeo, partilhem o que é que estão a fazer, se têm algum cantinho a mais, se têm sempre um cantinho a mais, por mais pequeno que seja o vosso espaço para colocar mais comida, nem que seja no espaço vertical, na área vertical que fica sempre vazia. Também aqui, também estou a pecar por isto, porque tenho muito espaço que podia estar a aproveitar e não estou, também o tempo é limitado, mas vou fazê-lo, ok? Vou arranjar tempo para fazer porque temos 24 horas num dia e há sempre uma horita por dia que estamos ali sem fazer nada, ok? Portanto, aproveitem essa hora. Um grande beijinho, malta, e vemos amanhã na página pública do Libertad. Um grande beijinho. Tchauí!